Salve, salve rapaziada do YouTube, tudo na parede galera? Hoje estaremos iniciando aí uma playlist de vídeos de pôr muito legal, muito maneira Já vai deixando o like aí pra poder positivar esse nosso trabalho Se inscreva no canal ativando o sininho pra receber todas as notificações E fortalecer esse canal aqui que tá aí pra ajudar você Galera, vara de pesca, vara de pesca, ela não foi feita pra rebocar peixe de qualquer maneira, de qualquer jeito Garrou a isca, você não usa a vara de pesca pra soltar a isca Então galera, a gente tem aí uma cultura muito diferente e acaba tendo prejuízos Quebrando o equipamento, quebrando o material Então, nessa playlist aí de vídeo, né? Você vai tá aprendendo a usar o equipamento de maneira correta Sentindo muito mais sensibilidade Tendo toda a esportividade que a pescaria pode te oferecer Galera, não tem graça pra você sair puxando o peixe direto igual um maluco Não tem graça pra você sair esticando a vara até lá no céu, entendeu? Poxa, agarrou a isca na pedra Galera, faz isso não, velho Faz isso não Tenha cuidado com o teu equipamento Custou caro, custou dinheiro Aqui tem investimento pesado, entendeu? Independente também de ser um conjuntinho de entrada aí que você comprou baratinho A galera, hoje, quando tá pescando, posiciona a vara muito errada A vara, galera, deve trabalhar a todo momento na horizontal Na horizontal Você vai tá transmitindo e usando, distribuindo, né? Toda a força ao longo de todo o equipamento Todo Todo equipamento Aqui, olha o que eu tô fazendo Olha Olha o que eu tô fazendo Agora, diferente De usar a vara na vertical Galera, quanto mais você trabalha com a vara em pé Quanto mais você trabalha com a vara em pé Mais risco Você oferece pra essa vara partir e quebrar Porque você parou de distribuir o dimensionamento da força ao longo da vara Quanto mais você trabalha com a vara em pé Mais a vara tende a concentrar a força em um lugar só Então você começou a trabalhar com a vara acima do ângulo de 45 graus A possibilidade da sua vara quebrar no meio é imensa Porque a tua força vai tá toda aqui no meio da vara Toda, todinha Trabalhou com a vara em pé Galera, a ponteira vai pro saco pra hora Porque, ó Jogou a força toda na ponteira Toda Então, galera Vara se trabalha horizontal Horizontal Aí, galera Olha o ângulo Galera, tu vai segurar a vara na mão Firme, entendeu? E tipo assim Fricção do mulinete ou da carretilha Aliviado pro bitelão tomar a linha E quando você estiver fazendo trabalho de recolhimento Ó, galera É a vara que puxa o peixe E tipo assim, ó Ela vem e volta Vem e volta, galera Trabalha com a vara assim, não Não trabalha com a vara assim Ó, sempre horizontal Vai e volta Esticou o peixe pra cima Recolhe a linha Esticou o peixe pra cima Recolhe a linha, galera Nunca deixar a linha frouxa Sempre, ó Suspender o peixe Estica a linha Nada de Não, galera Não, galera Vai quebrar o mulinete Vai quebrar a carretilha Vai quebrar a ponteira da vara Não, ó Ó Suspender o peixe Estica a linha Nunca trabalhar com a linha frouxa também Então, ó, galera Ó Ó Então, galera Aprenda usar o material Peixe não quebra a vara Ah, tava pescando lá Caramba Ainda tem um bitelão Quebrou a vara no meio Não, não foi o peixe, não Não foi, não Se você parar pra analisar Se você estiver filmando Você vai analisar E ver que você Deu mole Pra vara quebrar Você usou a vara inadequadamente E a vara acabou Tendo pressão demais Em um lugar só Forçando E quebrou Peixe nenhum Quebra a vara, não, galera Não, não O peixe não quebra Não quebra A vara é pra te auxiliar A trazer o peixe A vara não Reboca Duas Não é um guidaste Pra você Engatar ali Não, não Não faz isso, não Não tem graça Não tem esportividade nenhuma Se liga aí Que vai vir mais dica boa Mais conteúdo legal Comenta aí o que você achou A sua dúvida Comenta aí Algum relato Alguma história Galera Já engatei tartaruga Que tentei rebocar Quebrei a vara no meio Já peguei a atobar Entendeu? Fui brigado com ele De qualquer jeito Quebrou a vara Então Todo mundo tem Seus dias de derrota Até aprender Fazer o certo Então tô aqui Compartilhando Essa experiência aí com você Deixa o like Se inscreve Que tá vendo Muita coisa boa aí Valeu Tchau